Nesse sábado agora ocorreu a distribuição da campanha do agasalho e muitas pessoas foram beneficiadas com a sua doação. Quem esteve no local e veio nos contar como é que foi é ele, o Rodrigo, e eu já vou chamar ele aqui na tela. Oi, Rodrigo! Eu sei que você foi pra lá, acompanhou toda a distribuição das roupas que foram doadas aqui, a gente foi pedindo, as pessoas foram contribuindo e aí 20 mil peças, é isso? Boa tarde, de novo! Oi, Liz, boa tarde mais uma vez. Voltei aqui ao vivo no Vermais, já já vou falar onde é que eu tô, né? Surpresa, daqui a pouco eu falo onde é que eu tô, mas quero compartilhar com os nossos amigos e amigas aí do Vermais, né? Que estão acompanhando a nossa programação nessa segunda-feira, início de tarde, do que aconteceu então lá no último sábado no bairro do Progresso, em Blumenau. As imagens aí pra você acompanhar do Alexandre de Oliveira, o nosso querido cinegrafista, o Banana, né? Que é justamente daquela região lá do Grande Garcia, né? Eu tinha chamado aqui na semana passada que a gente estaria lá na Associação de Moradores da Rua Santa Maria, no bairro Progresso, e lá estivemos então. Cerca de 20 mil peças de roupas arrecadadas nas últimas duas, três semanas, aí na campanha do agasalho da NDTV e Record TV. foram separadas, né? Foram acumuladas e a gente conseguiu fazer essa entrega desde as 8h30, 9h da manhã. A comunidade começou a chegar, né? Vários moradores, a gente calcula mais ou menos umas 200 pessoas que passaram por lá, mas com distanciamento, com agendamento, né? Com senha, na verdade, que foram distribuídas lá pela nossa equipe do marketing também. Também a Letiele teve lá, a nossa Elhana, estagiária, também participou da ação da NDTV. E foi muito legal. O pessoal pôde separar algumas roupas, né? Eu conversei com muitos moradores ali da região da Santa Maria, da Bruno Schreiber, Nova Rússia, Progresso, Jordão, né? Todo o Garcia, Valparaíso, toda aquela comunidade ali foi beneficiada. O João Muniz, que é presidente da Associação de Moradores, nos auxiliou bastante. Ele também tem o projeto solidário do Cabide Solidário, né? Que também é parceiro nosso aí das iniciativas solidárias da NDTV. E 20 mil peças de roupas foram colocadas lá à disposição. Lembrando que as nossas peças de roupas arrecadadas na campanha do agasalho, por você, né? Que faz a sua doação em vários pontos aqui em Blumenau e região, passam por uma quarentena também, ficam uma semaninha paradas, né? Pra evitar qualquer tipo de risco de contaminação. E lá no dia, no sábado, então, até às 5 da tarde, muitas pessoas, muitas famílias conseguiram pegar várias roupas, né? E certamente aí vão se esquentar e se proteger nesse inverno que continua a mil. Eu tô, Lise, pra terminar a nossa participação, apesar de hoje tá calor, né? Tá quente até nessa segunda-feira. Eu tô aqui na Estilo Farm, eu vou pedir pro Lucas mostrar a imagem pra gente aqui, ó. Bem na República Argentina, com a Rua Chile, no bairro Ponta Aguda. E aqui é um dos pontos de coleta. Então, você que tá passando, vai passar aqui à tarde, quem sabe, na República Argentina. Até o dia 15 de agosto, vai a campanha do agasalho da NDTV Record TV. Só na Estilo Farma, na farmácia aqui, nossa parceira, são 23 pontos de arrecadação. E olha só como é que tá a caixa aqui. E são 60 pontos de coleta, como esse aqui que você tá vendo. Olha só, eu separei esse agasalho pra mostrar. Então, são peças quentinhas. Muito obrigado à nossa comunidade que tá doando. E, ó, até o dia 15 de agosto, continue participando com a gente. Entre no ndmais.com.br, barra campanha do agasalho. Você vai encontrar aqui em Blumenau, na página do ND+, todos os pontos de coleta. Certamente tem um pertinho de você. Quem mora aqui na Ponta Aguda já sabe que aqui na República Argentina tem pontos de arrecadação também. Volto com você, Elize.